Olá pessoal, vamos falar de Kombi? Pois é, aqui a gente tem uma Kombi 1974, dos últimos modelos de fabricação do modelo Corujinha, esse modelo conhecido lá fora como T1, split window, que é vidro dividido. Essa aqui foi convertida na versão luxo, com 23 janelas, teto solar. Tá? Logo aqui atrás, a gente tem uma T2, ou T2, que ficou conhecida aqui no Brasil como Kombi Clipper. Pouca gente sabe, mas esse modelo aqui, com para-brisa grande e com as janelas, são nove janelas de cada lado aqui, só existe no Brasil, porque lá na Europa, a Kombi T2 tem janelas corrediças, vidros compridos com a porta corrediça, como a nossa famosa teto alto, que está logo aqui atrás, um modelo desse. Essa aqui na versão Karate, que é a versão luxo, a principal diferença dessa carroceria para essa aqui de trás, é o teto mais alto, como vocês podem ver. E como eu disse, ali atrás ela tem porta corrediça, com a janela também corrediça. Aqui é uma versão Karate, ou Karate, né, que é a versão luxuosa do modelo. Todos os carros estão à venda aqui conosco. Essa aqui eu ainda não fiz anúncio, mas em breve vai estar no ar. Vovozinha, que eu duvido que fique no Brasil. E por último, a famosa Karate. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Um abraço.